Oi gente, respeito a vocês, eu venho aqui dizer o que que tá acontecendo. Eu tô fazendo um filme, que eu faço um bombeiro, sargento, e domingo eu fui filmar do batalhão do bombeiro no centro da cidade. Fui super recebida, bem assessorada, sendo que tem um bombeiro que fez um vídeo de uma cena solta, e espalhou por aí, e em momento algum ele desceu pra saber o que que tava acontecendo, o que que era, e a cena que ele postou é um pedaço de uma cena que é um sonho do meu superior. Eu faço um filme, eu conto história, aquilo ali é uma ficção, não é realidade. E ele espalhou o vídeo, o vídeo com o áudio me xingando de negra, gorda, filha da puta, aquela cambada de viado, racismo é preconceito, se vocês não sabem ou se ele não sabe. E isso é muito triste, não entendi por que tanto ódio. Eu sou negra, sou gorda, sou brasileira, sou atriz, eu conto história, eu conto ficção. Eu não mereço ser agredida assim como nenhuma pessoa. Eu respeito a opinião de alguns bombeiros de, ah, eu não acho certo, mas vai ver realmente a história, vai ver o que é, antes de agredir. Eu printei tudo que foi colocado na minha página, tem uma menina no Facebook também, super falando mal, postou uma foto minha de farda e os coleguinhas dela detonando, tudo isso eu printei, porque isso é crime, você ser preconceituoso, racismo é crime, sabe? Você pode não gostar, mas você tem que respeitar. E por que esse ódio? Eu juro que eu não entendo. A cena, eu não sei se eu contei no primeiro vídeo, é uma alucinação de um personagem, é um sonho, quando ele volta eu tô ali trabalhando, o bombeiro é uma corporação que eu respeito, que eu amo, que eu queria ser quando criança. Nas minhas primeiras entrevistas eu sempre falei isso. Eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas ouvir tudo isso de um ser humano, porque querendo ou não ele é um ser humano, é horrível, é muito triste. E como uma pessoa que veste uma farda tão linda tem essa postura? Como eu posso dizer que ele salva vidas? Que ele faz o amor tendo essa postura e falando tanta coisa horrorosa, tanta coisa feia, ofendendo. Eu entendo, eu respeito, e eu acho que eles têm o direito de gostar ou de não gostar, mas porque não vão perguntar primeiro. O mal da gente é não perguntar primeiro o que é. Primeiro todo mundo julga, joga pedra, xinga, pra depois saber o que é falar. Ah, tá, então não era tão ruim. Então assim, eu só tô aqui pra dizer que racismo é crime, isso não se faz. A filmagem da gente foi tão legal, e assim, aí eu ouço depois agora assim, ah, vai ser tirado do filme, não sei quem vai mandar cortar. Então por que as pessoas que estavam lá autorizando, achou legal, abraçou a gente e disse que tava tudo bem? A gente não fez nada absurdo. Se as pessoas pedirem pra ver a cena, até esse pedacinho do filme vai ver que não é absurdo. Mas eu respeito a opinião de cada um, sabe? De cada bombeiro. Eu não sei o que eles passam, eu não sei o que é ser bombeiro de verdade, eu só admiro, mas eu peço que a gente tenha mais compaixão um com o outro.